Música Agora que nós já sabemos encaixar o quadril, a gente vai aproveitar o máximo do primeiro movimento do grupo dos ondulatórios, que chama redondinho. O redondinho é uma bolinha, uma circunferência, que a gente faz aqui no quadril, que tem quatro pontinhos. Frente, que é o encaixe, ó, frente. Lado, transfere o pezinho para o lado. Atrás, sem fazer lordose, sem se encaixar. Lado e frente. Lado, trás, lado, frente. Quatro pontinhos, que depois nós vamos ligar. E isso vai se chamar redondinho. Observa o joelhinho, ó, relaxado. Ele precisa dobrar e esticar, para que você tenha espaço na sua articulação. E aproveite o máximo do movimento. Especialmente no seu momento frente, ó. Encaixa. E aproveita o seu redondinho. Observa. Para não fazer uma lordose, o nosso movimento não precisa projetar a mão do mundo. Frente, lado, atrás, volta ao normal, passando para o outro lado. Frente. Com certeza, as bailarinas que têm o mundo um pouco maiorzão, vai parecer que estão projetando. Mas o importante é a sua consciência corporal. O movimento, ele não precisa de lordose. Precisa realmente que você projete para frente. Eu não tome vergonha do meu ventre. Esse é o redondinho. E aí O movimento, ele é o que podemos ver seu aprendizado. E aí Amém.